Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa que ainda está prestes a começar, aqui falamos sobre vários temas, finanças, investimentos, vida, saúde e cripto, de uma forma simples, o menos é mais e melhor. Não façam like, não subscrevam, o motivo deste canal é meramente informação e com viso legal não sou nem quer ser qualquer tipo de conselheiro financeiro, pelo que nunca devem investir mais do que aquilo que estão dispostos a perder e devem sempre consultar várias fontes, até tomarem algum tipo de decisão, principalmente se é a favor de ordem financeira. E este vídeo é absolutamente necessário porque vamos passar os 10 mil euros, não é os 10 mil dólares, mas sim os 10 mil euros. Vai ser mais um marco importante para a Bitcoin e o caminho que a Bitcoin vai ter que fazer. É essencialmente por esta razão e para atualizar o portfólio e determinar algumas novidades também que aconteceram durante o mês e meio que eu não estive a fazer vídeos. Eu tentei separar, portanto, de alguma forma aquilo que são os determinados caminhos que eu estou a tentar percorrer dentro da cripto de formas completamente diferentes. Portanto, o que vocês vão acabar por ver vai ser um caminho de tentar organizar todo o espaço e tudo aquilo que eu estou a fazer dentro da cripto. Não sei se vai ser útil para vocês, mas ao menos vocês podem ter uma ideia daquilo que eu estou a fazer dentro deste espaço e ter uma ideia daquilo que possivelmente vocês também poderão fazer ou não. Depende, obviamente, das vossas investigações, das vossas estratégias, daquilo que vocês queiram fazer dentro destes espaços. Lembrem-se sempre que todo o dinheiro que vocês colocam na cripto hoje, vocês podem perder hoje. A totalidade. A cripto é um lugar extremamente inseguro. Não vale a pena estar aqui com rodeios. É um investimento de altíssimo risco. Quem não perceber isto, vai jogar casino. Provavelmente faz melhor com o dinheiro. Tendo dito isto, à vossa responsabilidade, sem garantias absolutamente nenhumas, o meu portfólio é este. Começando pelo portfólio de acumulação, nós temos Bitcoin, Ethereum, XRP, LINK, Bitcoin, Cash, Litecoin, Cardano e Tezos. Vocês vão reparar, face ao meu portfólio de acumulação anterior, eu retirei Crow e MCO por uma razão muito simples. Portanto, mesmo ao lado, vocês têm o portfólio que está aí discriminado de todas as moedas que eu tenho por benefícios, que no fundo fazem, é como se fizessem parte, de alguma forma, do meu portfólio de acumulação. Não são pelo interesse daquilo que eu acho que pode ser a revolução financeira dentro da cripto, mas por tudo aquilo que elas acabam por mudar em termos de benefícios por eu ter conta em determinados sítios. E, portanto, não é preciso explicar muito sobre os benefícios que muitas delas podem ter. No caso, vou explicar apenas algumas. No caso da WXT, eu tenho benefícios para utilizar o cartão específico da Wirex. No caso da BNB, por exemplo, tenho benefícios em termos de trading, em termos das taxas que se paga por cada ordem de trading. No caso da Nexo ou da Crow, portanto, tem a ver com o desbloqueio de alguma forma de outro tipo de taxas de juros, para poder ter taxas de juros precisamente mais elevadas em moedas que me dão dividendos. E, portanto, são moedas que eu não estou a pensar em vendê-las, precisamente porque se eu as vendesse, estaria a desbloquear todas as vantagens que elas, de alguma forma, me acabam por dar em termos das plataformas que eu estou a utilizar. Portanto, foi essa a única alteração. Portanto, o meu portfólio de acumulação, neste caso, está garantido pelas moedas aí descritas no portfólio de acumulação, que são aquelas que eu considero mais importantes, a Bitcoin, a Litecoin, a Ethereum, a Link, por razões, obviamente, muitas delas diferentes. Eu já expliquei em vídeos anteriores e não me vou estar a repetir. Se vocês quiserem, podem consultar esses vídeos. Relativamente ao meu portfólio de negociação, eu tenho dois, um a médio e um a outro a longo prazo. São moedas que eu, de certeza absoluta, que as vou vender. Não significa que eu não possa ficar com algumas. A diferença aqui, mais uma vez, não me quero repetir, entre o portfólio de acumulação e o portfólio de negociação, é aquelas que eu, se tiver que as vender todas, vendo-as, ponto final parágrafo. Porque não estou minimamente interessado em querer acumulá-las, portanto, para um projeto a 10 anos, enquanto que no projeto de acumulação, garantidamente, eu posso até vender para fazer algum tipo de lucro, mas garantidamente vou ter sempre, e em quantidades específicas, para as guardar durante muito tempo, neste caso, a um projeto de 10 ou mais anos. E, portanto, em termos de novidades no portfólio de negociação, eu acrescentei, portanto, a Band. Gostaria muito de fazer um vídeo sobre a Band, o protocolo da Band, que não é mais do que um concorrente da Chainlink. A Chainlink vai ter uma plataforma, ou o objetivo da Chainlink é ter uma plataforma que se consiga, independentemente do tipo de moeda que se tenha, mas desde que ela seja dentro da tecnologia da Ethereum, podemos trocá-la sem haver aqui o problema do tipo de moeda que estamos a trocá-la. Resumidamente, eu posso ter, por exemplo, BAT, enviar para a Ethereum, e não estou preocupado de ter a moeda nativa da Ethereum, portanto, não preciso ter Ethereum para enviar para a Ethereum, e a Chainlink será o motor dentro de todo este processo que vai facilitar tudo isto a acontecer. A Band protocolo é um projeto que está a tentar fazer o mesmo, está a tentar ser concorrente à Chainlink, mas é importante esclarecer que o que me chamou também muita atenção muito cedo foi a quantidade de programadores que estava muito entusiasmada e continua entusiasmada no protocolo Band e que está a trabalhar sobre esta mesma plataforma. A quantidade é absurda de pessoas que estão, de facto, a trabalhar nesta plataforma e isso sim é um sinal muito positivo de que esta moeda está aqui para ficar. E reparem, é daquelas moedas que em muito pouco tempo eu comprei perto de uma média de 1,15 e neste momento está acima de 4€ e, portanto, já se revelou garantidamente uma excelente aposta, mas mais do que isso, é uma aposta que eu acho que pode ter muito futuro, não me convenceu o suficiente para entrar ainda no portfólio de acumulação, não vejo até que haja essa possibilidade, a não ser que algo me prove em contrário, e já aconteceu, a determinado momento eu não tinha Chainlink no meu portfólio de acumulação, mas depois acabou por passar para o meu portfólio de acumulação, e, portanto, tudo é possível. Mas neste momento está o meu portfólio de negociação a longo prazo, mas é, e essas moedas fazem parte de um grupo de moedas que a qualquer momento eu posso me desfazer delas, já aconteceu várias vezes, eu tenho, de facto, moedas, estou muito inclinado para o tipo de moedas que me venham a criar dividendos sem eu tenho que me preocupar com vendê-las, e a BAND, caso vocês pretendam saber, é uma moeda que dá dividendos, se vocês tiverem Atomic Wallet, vocês podem ter lá as vossas BAND, e elas darão uma porcentagem de juros de 17% ao ano, e, portanto, nesse aspecto, para quem quiser, por exemplo, como staking, também pode ser uma excelente opção. Avançando, portanto, eu tenho aí também separado, ou nos portfólios seguintes que estão a dar dividendos, portanto, no caso de Bitcoin, Omisego, Ethereum, Dash, Bitcoin Cash, Atom, Zell, Stellar, XRP, OX e muitas outras aí descritas, as stablecoins também separadas, são aquelas que, portanto, estão estáveis, que não sofrem de variação, estão normalmente associadas ao dólar, e o portfólio de airdrops, que são todas aquelas moedas em que eu recebo, portanto, via airdrop, e é um sistema ligeiramente diferente do staking, mas, basicamente, eu chamo-lhe um conjunto de moedas que dão juros, ou um conjunto de moedas que dão dividendos, ou um conjunto de moedas que dão airdrops. Tendo dito isto, vou-vos também apresentar quais são aquelas moedas que, neste momento, pelo menos no mês de Agosto, até ao mês de Agosto de 2020, estão a dar as melhores performance em termos de lucro, e o que eu vos vou mostrar, portanto, é exclusivamente sem contar com qualquer tipo de dividendos, portanto, eu não estou a contar com o lucro dos dividendos, estou simplesmente a contar com a valorização da moeda, e vai ser curioso, se calhar, vocês verificarem quais foram, verdadeiramente, aquelas moedas em que eu tirei maior partido das mesmas, e quais foram aquelas em que eu perdi. Vamos, então, analisar esse quadro. Portanto, nas moedas que estão no grupo daqueles que fizeram acima de 500%, temos a EX, a Unibright, a AWC, para quem não conhece, é a moeda nativa da Atomic Wallet, a VET, a CEL, a BAND e a LINK. Portanto, estas moedas pertenceram a um grupo de moedas que eu investi a um determinado valor, e que, neste momento, está a valorizar acima de 500%. Elas não têm nenhuma ordem específica, mas, agora, se vocês quiserem saber, eu digo sempre que eu nunca falo em quantidades específicas, nem em valores concretos, por razões de segurança, mas a EX é, sem sombra de dúvidas, o meu melhor investimento de todos eles, por uma única razão. Portanto, isto sem contar, obviamente, com o staking, por uma razão. Foi a título gratuito, foi de graça, e se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês terão de ver os dois vídeos que eu tenho exclusivos sobre a EX. Portanto, tirando isso, são estas as minhas melhores moedas. Depois, acima de 100% até 499% de lucro, temos Bitcoin, Crow, Ethereum, Cardano, Litecoin, Tessos, Cava, que foi uma excelente experiência, e todas as outras que estão aí representadas. A parte interessante, neste grupo de moedas, é sem sombra de dúvidas, a AGI. A AGI, para quem não sabe, é a Singularity Net, eu já fiz um vídeo também relacionado sobre este assunto, tem a ver com o robô Sofia, e é uma moeda extremamente interessante que na última Blue Run chegou a estar acima de ser transacionada, bem acima de 1 euro, e que neste momento as pessoas podem comprar, essencialmente, 2, 3 cêntimos, penso eu que está esse valor, eu consegui ir mais abaixo de 2 cêntimos, mas sem sombra de dúvidas, que é uma moeda que eu acho que na próxima Blue Run também se pode vir a dar muito bem. Avançando, no grupo de moedas que nós temos aí, que neste caso estão a valorizar acima de 50% até 99%, temos um grupo de moedas como a Binance Coin, a BAT, a XLM, a XRP, a Bitcoin Cash, Dash, NIO, Tron, e de todas estas moedas, eu queria, sem sombra de dúvidas, falar sobre 3, ZIL, XRP e TETA, eu acho que podem vir a ser uma grande surpresa, XRP porque toda a gente está à espera que a XRP falhe, eu já percebi que muita gente não gosta de XRP, eu também não morro de amores por XRP, mas eu acho que XRP vai voltar a ser um colosso, não precisa provar nada a ninguém, é de facto a moeda dos bancos, mas a determinado momento é isso que causa, se calhar por razões erradas, mas é isso que causa muita confiança em muitas pessoas, e quando isto estalar, eu tenho sérias dúvidas que a XRP não esteja novamente a fazer ganhos absolutamente incríveis. Zilica, porque é um projeto que neste momento, para além de estarem muitos programadores também a trabalhar nele, acho que pode-se vir a revelar como uma grande surpresa de 2020, 2021, já se tornou uma surpresa que já valorizou bastante, mas mesmo assim, eu acho que dada a rapidez da Zil em termos de transações, futuramente em termos de escala, eu acho que pode ser uma moeda muito usada também, e a Teta, por razões óbvias, os parceiros Google, NASA, SpaceX e muitos outros, e muitas outras surpresas que eu acho que aí virão, a plataforma que eles têm da televisão da Teta, que eu acho que em termos de gamers, que é um grande público que existe no mundo inteiro, pode vir a sofrer também grandes influências por esse aspecto, e portanto, de todas eu gostaria de facto de mencionar essas três. Por fim, todas as moedas que neste caso não estão a render, se calhar o que eu esperava neste mesmo momento, portanto, apesar de estarem a render, estão abaixo dos 5%, são elas, Anthology, EOS e Nexum. Estas três moedas têm imenso potencial, é o que eu posso dizer, Anthology por causa do seu sistema de airdrop, e por causa do mercado que existe na China para Anthology, EOS, porque EOS também, eu já disse-o várias vezes, eu cheguei a ponderar, de facto, tê-las no meu portfólio de acumulação, existe um problema de governança, e que eu acho que esse é o maior problema da EOS, já falei também exclusivamente sobre isso, e a Nexo é uma questão de tempo, ela está a dar pouco lucro, mas a Nexo, quando houver volume, sem sombra de dúvidas, eu acho que vai ser uma carteira, porque a Nexo é basicamente uma empresa que fornece uma carteira de criptomoedas, onde se pode gerar juros também, e quantas mais nexos se tiver, mais possibilidades as pessoas têm de ter uns juros maiores, mas ao mesmo tempo de receber dividendos da própria empresa em si. Dia 15 de Agosto vamos ter a distribuição de dividendos, onde eu farei também parte por ter nexos, e eles prevêem, de facto, dar em termos de dividendos cerca de 30% a todos os seus clientes que tiverem nexos, e portanto eu acho que quando isto se tornar mais famoso, o volume, o preço em si da própria moeda nativa nexos vai acabar por subir. E por fim, vamos falar sobre aquelas que estão a dar, que não estão a dar lucro, portanto, onde eu estou a perder dinheiro, isso também acontece, e quem vos disser o contrário, está a mentir. E é de reparar que, obviamente que eu estou a expor isto como moedas que não estão a dar lucro, mas a realidade é que elas estão a dar lucro de outra forma, porque são moedas, essencialmente, que estão a dar dividendos, e portanto, eu não estou a contabilizar esses dividendos neste mesmo quadro, portanto, só estou a contabilizar a valorização de moeda. E muitas delas são stable coins, são moedas que neste momento, devido ao preço do dólar, também estar a ficar cada vez mais enfranquecido, por causa da crise que aí vem, que eu já lhe disse em 300 mil vídeos, que aí vêm e preparem-se, porque ela vai ser a maior de sempre. É a minha opinião, ou se lá eu esteja enganado, quem me dera que eu esteja enganado, porque, de facto, isto vai criar muito desemprego, vai criar, em termos económicos e sociais, um problema muito grave. Foi, eu já o dizia antes do Covid, foi agravado com o Covid, e espero que apenas toda a gente que eu conheça se consiga salvar da melhor forma possível. E as moedas são todas as stable coins, e em particular a Engie e a Matic, assim como a NRG, a Energy Coin, que eu vendi, portanto, a totalidade para fazer lucros, e depois voltei a recomprar, e na recompra, neste momento, estou a perder. E, portanto, faz parte. Espero que tenham gostado, este o meu portfólio, absolutamente completo, transparente. Como eu já disse, eu tento fazer isto da forma mais transparente possível e imaginária. Não há nenhuma forma de vocês me pagarem, não há nenhuma forma de vocês me darem donativos, não há nenhuma forma de vocês comprarem esta informação. Portanto, isto é tudo de forma gratuita, e eu acho que esta é a única forma de eu vos poder dar honestamente aquilo que é as minhas reviews e a minha investigação, para que vocês possam tomar as vossas próprias decisões sem querer influenciar ninguém, apenas mostrando aquilo que eu estou a fazer neste espaço, com a maior certeza de que nada é garantido. E tenham em si a mente, tudo na cripto, nada é garantido. Um bom carnaval, uma boa páscoa, um bom natal, e adeus! Ready for this? You have waited long enough. Thank you all. This will be it. This is it. And when I say this is it, it really means this is it. because, because, um... so I think it will bring it to you. it's not really clear to you. Okay. And we'll be talking. So the idea will be that point of the window is If we ask it again,